Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Pessoal, no vídeo de hoje eu trago pra vocês comprinhas. Gente, sim, comprinhas. Eu fui no centro, né? Fui no Brás. Pra quem mora em São Paulo sabe onde que é, né? Fui no Brás, fui comprar umas coisinhas pra minha filha e acabei comprando umas duas, três pecinhas pra mim, né? Mas amém. Então vou mostrar pra vocês e vou falar valores também, tá certo? Só não vou mostrar a notinha porque é centro, né? Então lá eles não dão notinha, mas enfim. Vou começar aqui por esta blusa aqui. Aqui, ó. Com esses detalhes aqui, ó. Amei. É no tamanho M, tá? Ela custou 20 reais. Próxima blusa é essa daqui. Olha, gente, com essa rendinha aqui, ó. Amei esse detalhe. Aqui, tá vendo? Aqui, ó. Tamanho M também. Ela custou 15 reais. Essa saia aqui, gente. Aqui, ó. Muito linda. Ela é no tamanho M também. Ela custou 30 reais. Gente, me apaixonei por esta blusa aqui, gente. Me apaixonei. Olha isso. Olha esse detalhe. Me apaixonei. Aqui dá pra fazer... Dá pra dar um lacinho. Tá vendo aqui, ó? É porque no vídeo, gente, fica grandona, tá? Mas não é grande. Tamanho M também. Ela foi 20 reais, tá? E essa daqui, gente, também. Olha que coisa linda. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. Tamanho M também. Ela custou 20 reais. Gente, esse vestido aqui. Achei que ia ficar enorme pra minha filha, né? Mas... Tá vendo, ó? Ele é bem longo. Tá vendo? Ele é longo. Ele tem uma abertura aqui. Pra minha filha ficar abaixo do joelho. Tá vendo? Aqui, ó. Ele foi 30 reais. Tá? Aqui, ó. Próxima, gente, é essa blusinha aqui. Aqui, ó. Não é manga longa, tá? Gente. Fica no meio do braço, né? Que eu nem sei falar como... Né, gente? Então, desfaça. Ela custou 13 reais, tá? E essa calça aqui, gente. Que eu gosto de comprar pra minha filha ir pra escola, né? Como não pode ir de saia. Eu gosto de comprar essas calças assim pra ela ir pra escola. Tá vendo aqui, ó? Dessas... Boca larga. Essa é no tamanho... 8. Custou 10 reais, tá? Pra minha filha, gente, foi só essas peças. Eu também aproveitei, né? Que eu fui lá e tal. E comprei umas pecinhas pra mim também. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei essa blusa aqui. Aqui, ó. Aqui dá pra dar um lacinho também. Aqui, ó. Assim, a primeira impressão é que é feia, né? Mas... Ela foi 30 reais. E eu comprei uma meia calça, gente. Né? Porque... Quando tá muito frio, é muito frio, né? Então... Paguei 10 reais nessa meia calça. E eu... Gente, como... É... Na maioria dos meus vídeos... Tipo, eu acho que foi no 10 fatos sobre mim. Eu falo que eu não uso blusa sem manga. Então, quando às vezes eu ganho... Às vezes eu compro um vestido que eu gostei sem manga. Eu compro. E daí... Eu compro... Comprei essa blusinha aqui, ó. É tipo um cropped, sabe? De manga. Põe por baixo. E tá montado o look. Comprei dois. Dele. Né? Só muda a cor. Paguei 10 reais em cada um. Comprei esses shorts aqui, gente, ó. Que é pra mim usar por baixo da saia. Que eu não consigo... Não consigo usar saia sem short. Então... Paguei nesse short aqui. Paguei 7 reais. E por fim, gente... Comprei essa saia aqui, ó. Gente, eu amei essa saia. Eu amei. Eu amei. Quando eu... Vesti ela, eu vou tirar foto. Pra postar no Instagram, tá? Quem me pegar no Instagram... Tá vendo, gente? Aqui, ó. Eu amei o detalhe dessa saia. Olha isso. Olha isso. Que eu não sou de usar estampa, assim, sabe, gente? Eu não sou de usar estampa. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal. Ative o sininho de notificações. E me segue no meu Instagram, tá? Eu vou deixar aqui o meu Instagram. Então, gente, fiquem todos com Deus. Beijos no coração de vocês. Beijos no coração. 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 Obrigado.